TV divirta esse Jornal Estado, FM Benfica, aqui direto de Águas Belas, com essas crianças e esse diretor talentosíssimo. Muito bom, pessoal? Gente, acabei de ver um dos espetáculos mais emocionantes, mais maravilhosos, cara. Vou conversar com cada um deles. Qual o teu nome? Eu, Alexandra. Alexandra tem quantos anos? Eu tenho 13. 13, e você? Meu nome é Cybele, tenho 13 anos também. E você? Meu nome é Carla Sofie, tenho 12 anos. E você? Meu nome é Berga, tenho 12 anos. Meu nome é Lara Lise, tenho 11 anos. E você, diretor? Meu nome é Léo. Léo do quê? Léo Láxime. Láxime? Láxime, tenho 31 anos. Gente, parabéns. Aí, eles aplaudem o diretor. Diretor, eu queria saber como é o nome do espetáculo que vocês apresentaram aqui, que foi lindo demais. E como é que foi a criação desse espetáculo? Essa peça chama-se Cascavel em Véciproza. Ela parte de uma livre inspiração, a partir de uma obra de um autor local, que tem um livro que também se chama Cascavel em Véciproza. E ele traz todas essas nossas paisagens, os nossos costumes na rua de Cordel. Então, a gente teve contato com essa obra e criamos essa esquete para também falar um pouco das nossas raízes, da nossa cidade, da nossa história, que eu acho que é muito importante. Muito bacana a criança, eles aplaudem, eles são maravilhosos. E vocês, como é que vocês souberam desse, como é que vocês entraram no teatro? Você, fala um pouquinho dessa experiência, como é que vocês souberam? Vocês fizeram alguma oficina com o diretor, com o curso? Não, eu particularmente não. Eu entrei com o que é que era muito bom e com o professor não foi, eu aguento. Ele é bom mesmo. E você? Ai, eu fiz o mesmo rumo que ela, mas assim, logo de cara, porque eu já gostei da peça. Nunca tinha feito teatro, não? Hã? Nunca tinha feito teatro? Não, eu já faço tem cinco anos, faço desde o terceiro ano. É, que legal. E você? Meu nome é Carla, eu faço tipo do NAEK há 12 anos. Como é que é o nome do grupo, diretor? Bom, nós não temos um nome específico, porque nós somos vinculados a um óculo do município, que é a Secretaria de Cultura. Então, esses alunos, eles fazem atividades culturais, teatro, dança, música, balé. É, mesmo? Então, são várias atividades que eles se disseram. Então, aqui, é uma espécie de culminância do nosso trabalho, que a gente tem desenvolvendo a um dos três. Parabéns para o Secretário de Cultura, mas eu interrompi ela. Fala, querida, fala. É, eu errei. Eu faço teatro há seis anos. Olha aí. E eu fazia teatro, assim, uns três anos, porque eu gostava da cultura do teatro. Porque eu gostava da zoa do teatro. Mas daqui pra frente, como eu comecei a minha adolescência, eu percebi que o teatro, não, é só brincadeira. E sim que pode me levar a ter uma carreira aqui pra frente. É verdade. E até hoje, eu quero continuar essa carreira, porque eu sei que daqui pra frente eu posso ter um futuro. E que vai ser muito brilhante. E eu sei que não vai ser só por mim, foi pro meu diretor, tio El, que me ajudou a estar aqui agora. Gente, tem como... Você chegou agora. Gente, tem como não se emocionar com a criatura dessas, gente? Tudo bom, qual o teu nome? Sofia. Sofia, parabéns, viu Sofia. E você que é o boy da turma, gente. Abalou. Como é que é essa história aí de fazer teatro? Você faz há muito tempo, você gosta? Eu entrei na EF há cinco anos atrás. Só que aí eu comecei numa quadrilha. Aí o povo disse que eu atuava muito bem. A gente fez um tio na EF de teatro. Aham. E aí eu fui lá que eu comecei a fazer teatro. Conheci o diretor, que é o Leo Latsby. Aham. Uma pessoa incrível. Incrível mesmo. Eu amo eles, de verdade. E pra mim, um teatro é uma arte que você pode fazer tudo possível. Você é livre lá dentro. Ah, e você, querida? Fala um pouquinho da sua experiência com teatro. Eu estou no teatro há exatamente quase dois anos. Eu sei que é pouco tempo. Eu entrei num momento um pouco difícil da minha vida e disseram que o teatro era uma forma de eu me expressar. De eu ser livre pra ser quem eu sou. Então, eu entrei no teatro por esse motivo e eu admiro muito a arte. Também gosto de cantar, mas atuar é uma coisa que me faz ser livre, que não me prende. Gente, vocês querem me fazer chorar, né? É isso, né? Você, querida, o que você achou do curso teatro? O que significa NAEC pra você? NAEC é Núcleo de Arte, Educação e Cultura. Faz parte da Secretaria de Cultura? Sim, faz parte. Pra vocês verem, essas pessoas aqui poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, se envolvendo com coisas que não deveriam e estão aqui empolgadíssimas com o seu trabalho no teatro, na arte. Vocês viram o que eles falaram? Vocês viram como é importante a arte e a cultura na vida de uma criança? Pra terminar, eu quero que vocês façam onde é que vocês vão se apresentar. Tem alguma apresentação? Tem algum lugar que as outras crianças daqui de Cascavel podem se inscrever? Claro. O NAEC, ele tem vagas o ano inteiro. Nós temos aula de teatro, de dança, música, violino, muitas atividades e você pode fazer parte de uma delas, se assim tiver interesse. A nossa próxima apresentação será no dia 24 de novembro, lá no próprio NAEC. Então você é nosso convidado especial. Vem lá. Ai, gente, obrigado! Viva o Teatro! Viva o Teatro! Viva o Teatro! Viva o Teatro! Sigam aonde? Arroba? Arroba Leo Láxime. E o Teatro NAEC, não tem algum lugar? Ah, sim! Arroba Secretaria de Cultura de Cascavel. Tem tudo lá. Fotos, vídeos. Vai lá. Gente, façam o Instagram, façam... Não, vocês são muito crianças ainda, mas divulguem o trabalho de vocês, que vocês realmente, como ela falou, têm futuro. Vocês são muito talentosos. Eu nunca tinha visto crianças tão talentosas assim no teatro. Parabéns, gente! Obrigado a vocês! Sucesso! Que bem, divirta-se!